Olha aí rapaziada, bora pra mais uma dica zona Quer colocar um cubo, tá em dúvida Qual você vai escolher pra colocar Rapaziada, nem sempre Precisa ser caro pra ser bom Certo? Então rapaziada Olha só a dica aqui, esse cubo aqui Ele não é daqueles, nossa, que custa Quase um milhão de reais, não pessoal Esse cubo aqui, ele é do mais em conta, mas Ele tem uma qualidade muito boa que eu percebi aqui Primeiro uma, ó As buchazinhas já vem, aquela no estilozinho original Que ela tem um revestimento por fora, né A base de fora é de ferro E a do centro também, e é um embuchamento No meio, isso aqui é muito resistente Outro detalhe também que eu gostei Nessa marca de cubo aqui Foi o acabamento, ó O acabamento dele aqui, pode ver que não é grosseiro Quando o acabamento não é grosseiro Então é uma marca que tem Cuida naqueles mínimos detalhes pra que funcione Direitinho como deve ser a peça Certo? Claro, se você quiser comprar Um bom mesmo, vai ter que ser um original Mas rapaziada, olha só Bem trabalhado aqui os furos, ó Olha aí, ó Bem trabalhado Tem só uma pequena rebarbazinha aqui Mas isso aqui é bobagem Aí, ó Certo? O que que acontece? Ó aqui, ó Bem trabalhado também E aqui dentro Qual é essa marca, Girandi? Rapaziada São algumas coisinhas que fazem muita diferença Né? Quando você vai comprar uma marca Tem uns, cara, que são horrível Certo? Tem uma marca que eu não gosto dela Certo? Vou até ele falar Não vou falar pra vocês que é ruim Eu tô dizendo que eu não gosto dela E pra quem tem curiosidade em saber Ela começa com F Mas eu não vou falar o nome todo Certo? Aqui, ó O acabamento aqui também, ó Bem acabado Bonito Gostei dessa marca Certo? A primeira vez que eu tô trabalhando com essa marca aqui Na oficina Não Não tinha visto ainda Cubo dessa marca Vou mostrar aqui pra vocês qual era a marca dela Aí, ó Essa marca aqui Certo? É bem trabalhado por dentro também, ó Muito bonito Aqui, ó Especificação no De original também Aqui, ó O acabamento aqui da parte onde fica a lona Olha aqui, ó E eu já percebi que alguns cubos São reaproveitados Na minha mente Não sei se eu tô enganado Mas já vi alguns cubos que foram reaproveitados Aqui vem com as rebarbas feias Aqui, cara Muito feia Rebarba aqui O acabamento aqui também não é legal E principalmente aqui também Não é bacana, tá certo? Essa marcazinha Pelo preço não decepciona Tá certo? Então Gostei aí É só pra dar mais uma dica Como você escolher um bom cubo Olha aí Bem trabalhado E valeu Gostou, né? Deixa aquele joinha Senta o dedo no like Fortaleza com a inscrição E deixa aquele sininho ativado Porque todo dia tem vídeozão aqui Eu vou montar Esse cubo aqui Numa CGZinha 99 E a primeira vez que veio pra mim Essa marca de cubo Tá ok? Não vou saber dizer Bem ao certo Mas o acabamento dele é muito bom Tá ok? Não pra ser bom Não precisa ser aquele mais caro não Tem uns mais em conta Que tem a qualidade excelente também Tá ok? Até o próximo vídeo Tchau